Novas regras padronizam a investigação e perícia de casos de feminicídio no país. Uma das mudanças está no prazo do comunicado de desaparecimento da mulher vítima do crime. Com o protocolo, pela primeira vez, os policiais civis e peritos criminais de todo o país vão ter uma lista de procedimentos padronizados para investigar e fazer as perícias de crimes de feminicídio. O documento tem 75 artigos e é confidencial. Ele traz orientações sobre como preservar a cena do crime, colher DNA da vítima e do agressor e não comer ou fumar no local do crime. Prevê ainda que se uma mulher desaparecer, a polícia deve acompanhar o andamento do caso, mesmo que o registro seja feito dentro do prazo de 48 horas do desaparecimento. Os agentes de segurança devem ter a responsabilidade de registrar o fato. Dentro dessas 48 horas deve haver um monitoramento da situação e caso persista o desaparecimento no prazo de 48 horas, se inicia sim todo o processo de investigação seguindo o protocolo. O crime de feminicídio é diferente de um homicídio comum. Ele ocorre quando uma mulher é assassinada pela condição dela de mulher. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no ano passado, o Ligue 180 registrou 7.700 denúncias de feminicídios em todo o país. E esse número pode ser ainda maior neste ano, por causa do aumento do número de casos de violência contra a mulher registrados durante a pandemia do coronavírus. A violência doméstica cresceu sim. Em alguns estados a gente já tem resultado aí, doutora Ana Cristina, ministro, secretário, 600%. Desde 2017, a Polícia Civil do Distrito Federal segue um protocolo próprio para orientar a investigação e perícia de crimes de feminicídio. É muito importante essa nova forma de apuração, porque ela traz mais rapidez, mais efetividade e evita a perda de vestígios importantes. Então, se todo o Brasil adotar um protocolo dessa natureza, vai ser muito importante para o deslinde desse tipo de crime. Então, se todo o Brasil adotar um protocolo dessa natureza, vai ser muito importante para o deslinde desse tipo de crime.